Os criminosos estão aproveitando muito desse momento, onde mais pessoas também começaram a trabalhar como motoristas de aplicativo. Nesse caso, o motorista, depois de um dia inteiro, já quase meia-noite, trabalhando, pai de família, em um carro que nem tinha seguro, mas estava ali para ganhar o seu pão do dia a dia, quando o criminoso então decidiu cometer esse crime. Agora, Silvie, criminoso, violento, audacioso, enfrentador, ele foi para cima, bateu bastante nessa vítima, vítima que ficou muito machucada, mas graças a Deus está bem. Já o PEBA, o criminoso, esse, pelo menos esse, foi para o inferno, o outro conseguiu fugir. Tenente Bueno está aqui ao meu lado, da CPF de Anápolis, Silvie, para falar justamente sobre isso. Tenente, esse criminoso, com diversas passagens, violento, agressivo, fez aí barbaridade com a vítima, batendo nela com a arma de fogo, não é isso? Boa noite. Sim, criminoso bastante violento, já pediu uma corrida quase no início da madrugada, durante essa corrida ele anunciou o assalto. O motorista de Uber tentou ainda desvencilhar, mas o criminoso desferiu diversas coronhadas nele, na cabeça dele, e o ameaçou de morte durante todo o trajeto. Mais para frente, o criminoso abandonou o motorista do Uber, que entrou em contato com a polícia militar via Copom, informou as características do veículo e também informou que o veículo era rastreado. Por perto da BR-060, as viaturas da CPE conseguiram visualizar este veículo que acabara de ser roubado, tentou a abordagem, o criminoso não obedeceu, desta forma continuou tentando a abordagem, o criminoso perdeu o controle do veículo, o motorista desceu do veículo, já efetuando disparos contra a guarnição, e o passageiro, outro criminoso também que estava junto, desceu rumo à mata. Este criminoso que confrontou com a polícia, que era o mais agressivo, veio a óbito no local, os policiais reagiram, pois são treinados para isso, veio a óbito, foi socorrido ainda com vida ao hospital, e o veículo bem da vítima foi recuperado, assim como seu celular, seus pertences. Tenente, inclusive a arma prendida com este criminoso, esta arma, um revólver calibre 38, que ele utilizou para tentar contra a vida dos policiais. Sim, o revólver foi apreendido, um revólver calibre 38, usado para agredir o Uber, foi apreendido, bem como os bens da vítima restituídos. Silvio, você vê a história aí, né? Ele tentou contra a vida dos policiais, acabou levando a pior, esse já era, o outro se embrenhou no mato, sumiu, desapareceu, esse aí nem tentou atirar, não sei se é mais esperto ou mais medroso, mas o valentão, esse foi para o saco.